Olá, eu sou a Gabriela e você já saiu da sua caixa? Senhor super incrível, acabe com ele. Devíamos ter escolhido outro super poder pra você. Você provavelmente conhece a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Se o corpo tá parado, ele tende a permanecer parado. Se ele tá em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Mas isso não vale só pra aquela caixa do seu exercício de física que tá num ambiente em que o ar não exerce nenhuma força sobre ela e o chão é perfeitamente liso. Não, isso vale pra pessoas também. A gente sempre tende a ficar na nossa zona de conforto. As coisas estão ok do jeito que estão e a gente tende a permanecer com elas do jeito que elas estão mesmo. Isso significa que as pessoas tendem a ficar em empregos que... Elas tendem a ficar em relacionamentos que... E ir sempre pros mesmos lugares, encontrar sempre com as minhas pessoas e fazer sempre as mesmas coisas. Porque aquilo é o mundinho dela, é a caixinha dela, é tudo que ela conhece. Tá confortável ali no seu sofá, tá gostoso. E... Por que que eu vou fazer alguma coisa? Por que que eu vou me dar esse trabalho? Geralmente porque as pessoas têm medo de arriscar. Meu Deus, e se eu não tiver certo? Mas e se eu largar tudo e depois eu não conseguir alguma coisa melhor? E se eu me arrepender depois? E se eu largar tudo e não conseguir o que eu quero? Ele pirata vai destruir nosso mundo! Você não está exagerando! E aí você acaba empurrando as coisas com a barriga, vivendo aquela mesma vidinha de sempre. Porque você sabe que funciona. Tá funcionando? Tá indo ok do jeito que tá indo? Né? Vamos deixar assim. Mas na minha experiência, a minha vida realmente mudou. E coisas maravilhosas realmente aconteceram em momentos em que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu não sabia se eu tava certa, não sabia se eu tava errada. Eu só fui lá e fiz alguma coisa. Aliás, eu só resumo a maior parte da minha vida. Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, o que que é isso, mas eu tô fazendo alguma coisa. Esses foram os momentos em que eu saí da minha caixa e me joguei em alguma coisa completamente desconhecida. E viver sempre a mesma coisa é muito chato. E levar uma vidinha medíocre só porque tá funcionando e você tá com medo de fazer alguma coisa... Não é viver. Porque o que eu sempre pensei é que mesmo que eu arrisque e faça alguma coisa e essa coisa não dê certo, pelo menos eu já saí da inércia. E eu já tô me mexendo. E o fato de que aquela coisa não deu certo vai só me dar mais força pra fazer alguma outra coisa em algum momento. As coisas vão dar muito certo. E qualquer coisa que dê certo já vai ser mais lucro do que não fazer nada do jeito que eu tava fazendo antes. Porque aí eu vou ter a chance de fazer alguma coisa realmente legal que vai me fazer realmente feliz e não, sabe, viver alguma coisa tipo... Nhé. Pra conseguir mudar a nossa vida, às vezes a gente precisa de alguma coisa dando errado mesmo pra gente conseguir sair da nossa caixa e fazer alguma coisa sobre isso, sabe? É tão importante a gente conseguir sair da nossa caixa que até o Bob Esponja tá fazendo isso no novo filme. Ele literalmente sai da zona de conforto dele onde ele podia respirar, que é debaixo d'água sai e vai pro... mundo terrestre. Eu ia falar mundo dos humanos, mas soa meio egoísta falar que o mundo é só dos humanos. O mundo das criaturas terrestres. No filme novo, ele sai da água, ele vira um super-herói Sim, sim, o Bob Esponja vira um super-herói. É isso mesmo, você ouviu direito. Pra salvar a fórmula do hambúrguer de Siri. Mesmo o filme sendo em 3D e sendo um live action a parte mais legal do filme mesmo é que o Bob Esponja é um super-herói. Se até o Bob Esponja pode ser um super-herói você, meu caro unicórnio você pode ser o que você quiser. Você pode ser um astronauta você pode, sei lá, namorar a Katy Perry eu não sei quais são seus sonhos, mas acredito que esse deve ser um deles. Você pode fazer isso. O Bob Esponja é um super-herói você pode fazer o que você quiser. Dia 5 de fevereiro, estreia o novo filme do Bob Esponja então sai do seu quarto, da sua zona de conforto da sua caixinha e vai pro cinema, vê o novo filme do Bob Esponja assim como eu vou fazer, porque né, é o Bob Esponja porque né, é o Bob Esponja. Não existe não gostar do Bob Esponja. Se alguém dizer que não gosta do Bob Esponja, tá mentindo. Nossa, não dá nem pra confiar num tipo de pessoa dessa que não gosta do Bob Esponja. Não se esquece de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda e de ir no cinema ver o novo filme do Bob Esponja e de ir no cinema ver o novo filme do Bob Esponja Dê tchau Black, dê tchau, dê tchau Essa é a risada do Bob Esponja, sabe? Caso você não esteja entendendo direito Você gosta do Bob Esponja ou Black? Gosta? Gosta? Pena que você não pode ir no cinema, né? Você não pode entrar, não vão deixar. Gosta? Gosta?